Carro Vendez, agora aqui na Nissan Barigui da 15 de novembro, porque chegou a sua hora de levar um japonês de verdade para a sua garagem. E um japonês de verdade é aqui na Nissan Barigui da 15 de novembro. Bom dia, Marçal. Bom dia, bom dia. Com certeza o seu carro, a sua marca é Nissan, porque a Nissan é a número 1 no mundo. Então não perca as grandes ofertas e venha para cá conferir, porque quem testa, compra. Agora, vale a pena você vir para a Nissan Barigui. Olha só a primeira oferta. Para esta semana, Nissan March 1.0, modelo SV, a partir de R$ 48.900, a partir de R$ 48.900. Nesta semana, na Nissan Barigui da 15 de novembro, tem Nissan Versa 1.0, modelo S, a partir de R$ 51.900, a partir de R$ 51.900. Para esta semana, no pacote de ofertas da Nissan Barigui da 15 de novembro, nós preparamos o Nissan Sentra SL. Este é top, é maravilhoso, a partir de R$ 105.900. Isto mesmo, R$ 105.900. E aqui na Nissan Barigui da 15 de novembro, o seu semi novo na troca vai receber a melhor avaliação no mercado. Pode vir para cá, precisa de troco na troca? Vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro. Para esta semana, Nissan Kicks, modelo S, câmbio mecânico, a partir de R$ 74.900, a partir de R$ 74.900, para fechar o pacote de ofertas desta semana da Nissan Barigui da 15 de novembro, nós preparamos a nova Nissan Frontier, modelo SE, a partir de R$ 149.900, a partir de R$ 149.900, são ofertas imperdíveis para uma semana levando um japonês de verdade para a garagem marçal. Exatamente, levando um japonês de verdade para casa, um carro de verdade, um carro econômico, melhor custo e benefício do mercado. E é claro, temos taxa zero, temos entrada facilitada, temos troco na troca e temos a supervalorização do seu usado. Então, quer fazer um bom negócio, comprar um bom carro? O seu carro é Nissan. Venha para cá. Vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para a Nissan Barigui da 15 de novembro.